Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 2011 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se eu quisesse simplesmente calcular o quociente exato da divisão de 2011 por 5, é muito fácil, eu faria com o cálculo metal. O dobro de 2011 é 4.022. Aí eu divido por 10, eu desloco a vírgula aqui do final, uma casa para a esquerda. Então já sei que o quociente exato da divisão de 2011 por 5 é 402,2. Você dobra o número que a gente tem aqui e depois divide por 10. A gente pode utilizar essa técnica sempre que a gente tiver uma divisão por 5. Mas se você quiser ver o passo a passo do algoritmo tradicional que a gente usa aqui no nosso canal, acompanhe agora. Começo olhando para o 2, 2 é menor que 5, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 20. Aí eu faço a perguntinha, já que 20 é maior que 5. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 20 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 5 é 20, aqui está. Faço então uma subtração fácil, porque 20 menos 20 é 0. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, esse 1 aí. Formou-se 0, 1. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 1. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 1 sem passar? Veja que 1 vezes 5 é 5 que passa. Então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 5 é 0, aqui está. Faço uma subtração fácil, porque 1 menos 0 é ainda 1. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 1 aí, formou-se agora 11. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 11 sem passar? Veja que 3 vezes 5 é 15 que passa, então o número procurado é o 2. 2 vezes 5 é apenas 10. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 5 é 10, aqui está. Faço então uma subtração, porque 11 menos 10 é igual a 1, beleza? Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, e isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 402 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 402 e o resto é 1. Se você quiser conferir que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto, fazendo isso você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso o resto foi 1, já que ele foi diferente de zero, dizemos que 2011 não é divisível por 5. Ou de forma equivalente, dizemos que 2011 não é múltiplo de 5. Se você quiser continuar com a divisão, você pode colocar a vírgula no quociente, você vai obter um quociente decimal. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, pode dar igual, né? E isso só não pode passar. Então o número procurado é o 2, cara. Beleza, eu suspeitei desde o princípio. 2 vezes 5 é igual a 10, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 10 menos 10 é igual a zero e acabou, já que não tem algarismo visível para baixar e não sobrou nada. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 2011 por 5 é 402,2, como eu suspeitei desde o princípio. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode muito bem deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 9-8726-5376. Aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!